Essa orçamentária está livre para ser votada no nosso entendimento e na resposta que eu tive na questão de ordem levantada aqui no plenário do Senado Federal. Nós temos todas as condições de encontrar uma solução também para essa questão dos vetos. Inclusive, se for o caso, fazemos o que fizemos na medida provisória, uma emenda constitucional, para resolvermos essa questão do passado e cuidarmos do presente e do futuro.